Eu tenho a impressão que essa foi a primeira experiência, pelo menos em Caicó foi, de procissão, porque nós estávamos fazendo carreata. Como o município de Caicó autorizou, agora eu acredito que agora, essa primeira experiência, abre a possibilidade de outras procissões em outras cidades. Mas cada procissão vai depender da autorização do município, o contexto que vai estar vivendo o município. Aqui, a Vigilância Sanitária autorizou tanto essa procissão quanto esse encerramento, desde que seguíssemos as réguas, uso de máscara, álcool em gel e essas coisas todas. Embora tenha autorização, é preciso que a população se conscientize que a pandemia ainda não acabou. Sim, só metade da população foi vacinada com as duas doses. Nós ainda precisamos ultrapassar bem esse número, chegar a 70% ou 80%. Do ponto de vista religioso, a paróquia realiza a festa do Rosário, talvez a segunda festa religiosa mais antiga e mais popular aqui de Caicó. Eu costumo dizer o seguinte, Santana é a festa de todo o Ceridó, enquanto que o Rosário é a festa da cidade de Caicó. Até porque outras cidades celebram a cidade do Rosário. Serra Negra do Norte agora em dezembro, Jardim do Ceridó, Acari. Então, outros lugares celebram também a cidade do Rosário. Mas, e a impressão que a gente tem que, como normal em todas as festas, elas vão crescendo ao longo da novena. No último dia, tem um número maior de festas.